Lisboa hoje amanheceu nublada, dia perfeito para visitar museus. E é o que vamos fazer agora. O museu que vamos conhecer, localizado na Praça Espanha, em Lisboa, faz parte da fundação Calust Gulbenkian. Mas antes de jogar o olhar sobre as obras de arte desta exposição permanente, é preciso dizer que todo esse rico acervo pertenceu ao milionário de origem armênia, Calust Gulbenkian, pioneiro na exploração de petróleo no Oriente Médio no fim do século XIX. Em 1955, o ano da morte de Gulbenkian, seu acervo foi avaliado em 15 milhões de dólares. O desejo do proprietário era que esse patrimônio fosse reunido em um só local, nascendo assim a fundação em 1960. Depois de horas, isso mesmo, horas apreciando obras de arte aqui na Fundação Gulbenk, você pode dar uma paradinha para tomar um bom vinho, uma água, um café ou até mesmo almoçar. Esse é mesmo um local para se passar o dia todo, com direito a levar as crianças, porque o espaço físico da fundação ocupa um quarteirão inteiro e dispõe de um enorme e bem cuidada área verde. E o que não falta em Lisboa é a área verde. Um bom e agradável exemplo é esse jardim que leva o nome da fadista Amália Rodrigues. Neste café, com o sugestivo nome de Linha d'Água, o turista pode apreciar a beleza do lugar e até filosofar ao som de pássaros. Próximo dali estão as obras do escultor colombiano Fernando Botero. Mais abaixo, encontra-se o maior e mais importante parque do centro de Lisboa, o Eduardo VII. Com a entrada franca, o parque é uma espécie de pulmão de Lisboa, onde a natureza se faz presente com representantes da fauna e da flora. É aqui no Parque Eduardo VII que acontece, há 87 anos, a tradicional Feira do Livro de Lisboa, o maior evento literário do país. Um autêntico ponto de encontro entre autores, editores e, é claro, leitores. Semana que vem, eu vou mostrar o lado moderno da capital, o Parque das Nações, com direito a visitar o Oceanário e dar uma volta de teleférico, que aqui eles chamam de Telecabina, um passeio sobre o Rio Tejo. Vale a pena esperar e conferir e eu conto com a sua boa companhia. Tchau, tchau.